Voz de Pernambuco continua aqui na casa do Dr. Murulo Silva, na sessão dessa terça-feira, falar agora com ele, o vereador Xandinho, ele colocou um voto de aplauso aqui para uma página Carpino Web, né? Ela que é uma página de entretenimento aqui e fala muito sobre Carpino. Vereador, boa noite. Por que desse voto de aplauso? Boa noite, Matheus. Boa noite, Maílson. Esse voto de aplauso que a gente colocou hoje aqui na casa do Dr. Murulo Silva é um reconhecimento ao trabalho da página Carpino Web. Eu acho que assim como você, a página Voz de Pernambuco, o programa Francisco, o programa do Giro Mata Norte, o Carpino Web hoje tem uma irreverência na forma de fazer o conteúdo deles, mas de uma certa forma eles estão ali fazendo o contato entre aquela população que está na ponta, que está ali nos bairros, nas periferias e trazer aqui as informações para a sociedade através da página. Então, eu fiz esse reconhecimento através de um voto de aplauso. Foi aprovado por todos os vereadores aqui da casa. Carpino Web tem como liderança ali Romildo e Atena. Então, uma página que sempre está mostrando situações importantes que acontecem na nossa cidade. Tem uma situação recentemente agora de um caso de violência doméstica, onde a página teve uma influência muito grande na questão de resolver essa situação, trazendo um deputado aqui para a nossa cidade, a deputada Gleide Ângelo. Então, a gente fez esse reconhecimento e eu acho que é merecedor. Já é uma história na nossa cidade. A página tem mais de 35 mil seguidores e queria parabenizar a página. Vereador, conversando com eles mais cedo, eles falaram sobre esse reconhecimento, esse reconhecimento importante, uma página que tem de origem aí, cobrir eventos aqui na cidade de Carpina. É importante que ela sirva também de exemplo para outras páginas que tentam fazer um conteúdo parecido, não é isso? Com certeza. Eu acho que fazer esse reconhecimento a essa página é mostrar também a responsabilidade que eles têm, sabe? A casa aqui, o poder legislativo, o poder importante, faz esse reconhecimento. É um reconhecimento de incentivar as páginas que estejam começando também. Mostrar que o conteúdo que eles têm pode mudar a vida das pessoas, seja na informação de uma rua ali que precisa melhorar, seja na informação de uma oportunidade de emprego que aparece e eles conseguem divulgar, seja na informação dessa situação que agora aconteceu, como eu citei, da violência doméstica. Então, nesse sentido, a gente se sentiu na obrigação realmente de fazer esse voto de aplauso. Vereador, obrigado. Grande abraço. Grande abraço, Matheus, e toda a equipe do Voz de Pernambuco. Bom, esse foi o vereador Xandinho aqui para o Voz de Pernambuco.